De dar trabalho, tudo bem, o submarino deu trabalho, mas um vídeo que vocês acharam que era simples, tipo do algodão doce, que deu muito trabalho e tem uma história engraçada. Não, o que deu trabalho foi aquela pasta de dente de elefante gigante, né? Nossa, deu muito trabalho. Vocês entraram pro Guinness, né? É. Deu muito trabalho. Aquilo, bem-se num trabalho, cara. É. Explica pra gente como foi feito. A gente resolveu fazer a maior... Pasta de dente de elefante é uma experiência que gera uma espuma gigante. Água oxigenada, você coloca aí o dedo de potássio, que é um sal e ela solta o oxigênio dela. E você mistura com sabão, vira uma espumona imensa. E tava rolando meio que uma competição internacional, assim, vários canais tentando fazer a maior do mundo. Uma friend, né? Aí a gente resolveu fazer uma que fosse a maior do mundo, de longe, assim, pra ganhar o Guinness. E aí a gente conseguiu... O YouTube... A gente se candidatou lá a uma série nossa pro Originals, que era a que eles patrocinavam, e eles resolveram bancar esse primeiro episódio como Originals. Porque é uma experiência que ficava muito cara também. É uma água oxigenada. E vocês tinham que estar com o pessoal do Guinness acompanhando. Sim. Eles são super sérios. Vocês pagam pra eles ou não? Tem que pagar pros caras? Pra eles acompanharem? Eu não lembro. Se você quiser que eles vão lá... É. No dia, aí sim. Se você quiser submeter depois, não. Ah, pode? Tem... Pode submeter depois. Eu pensei que os caras tinham que estar lá. Pode, tinha um lance que você pode mandar e-mail pra eles e falar, olha, eu tenho o programa, o podcast com maior duração. Você pode, né? Pode, você pode se candidatar. É, mas aí você tem que documentar muito bem. Eles são super criteriosos. Porque se tiver uma falinha, já não valeu. É, se tiver qualquer... Se você falhou na hora de documentar, já não vale. Então, é mais seguro que eles vão lá. E você também já ganha na hora o quadrinho. Foi o que vocês fizeram? Foi, foi. Tá. E aí... Só que é muito perigoso esse negócio. Porque a água oxigenada, quando ela tá... Ela não virou água normal ainda. Ela é muito... Ela queima. Ela é uma coisa meio... Meio do mal, assim. De manipular, né? Mas eu acho que naquele dia foi muito difícil. Porque a gente tava com tudo programado. Todos os ingredientes. Litros e litros de coisas, de itens. A gente tava num estádio. E aí começou a chover. E a gente tinha chamado uma galera que acompanha o Manual do Mundo pra assistir. Então, tinha toda a galera da produção do vídeo. Que devia, sei lá, ser umas 50 pessoas ou mais. De tudo, de arte, de contra-regras, não sei o quê. Mas sei lá quanta gente que foi pra assistir. Que a gente de outros estados. Que tinha vindo de outros estados. 100 mil? Quantas pessoas tinham assistindo? Não, não era tanto assim, não. Não era mil. Não, não. Uma 100 pessoas. Eu acho que uma 100. E chuva pesada? Eu acho que no começo tinha mais. Tinha umas 300 na hora que a gente começou. Só que aí começou a enrolar o negócio. Chove, chove, chove. A galera começou a ir embora. Deu horário. E não dava pra fazer com chuva? Não. Não, porque é uma espuma, né? Começa a chover. Interfere na reação também, né? Estraga a estima. A previsão do tempo? Tava que ia chover? Então, o que aconteceu? A gente teve que alugar o estádio. Contratar a equipe. Com muita antecedência. Com muita antecedência. E era dezembro. Tipo, não tinha o quê. No dia anterior a gente sabia que a previsão era ruim. O que você ia fazer? Já tá alugado. Já tá separado tudo. E aí? Aí foi assim. A gente tinha ingrediente que a gente pensou em fazer duas espumas. E aí... Só que chegou na hora... A gente... Já sabia que tava rolando... Que a galera gringa tava se organizando pra fazer uma grandona também. Pra bater recorde. Pra bater recorde. E a gente não tinha como fazer duas naquele dia. Porque teria que fazer a primeira. E depois ainda fazer... Limpar tudo pra fazer a segunda. Falaram, não. Vamos botar tudo numa só. Tudo. Pra ter certeza de que a gente vai conseguir bater. Mas o recorde é... É pela quantidade? Pelo volume. Pelo volume. É, em metros cúbicos. Aí o recorde anterior... Como que mede isso? É complicado. Exato. Não, aí foi um engenheiro junto com a gente, o Anderson. Que ele já fez todos os cálculos de como ia formar espuma. Que forma geométrica que ia ter e tal. Como é que calcula. Tudo documentado por câmera. Tudo medido. O fiscal lá do Guinness lá na hora. O engenheiro lá na hora. Então no chão, você já tem que colocar umas marcações de metro em metro. Pra saber a tua espuma foi. Ah, ele vai expandindo. Outra vareta em cima pra saber a altura. Aí na hora tem que medir com o treino. A espuma real em volta também. Não sei o que. Caramba. E aí? Esperaram a chuva passar. A gente... Não, foi muito louco. A chuva não passava, não passava, não passava. E a galera ainda ficou lá e tal, não sei o que. E começou a escurecer. E aí, tipo, deu umas... Sei lá, umas quatro e meia da tarde. Já tava com aquele clima de tempestade, chovendo. Nossa, no fechado, nublado. Nossa, que desespero. Não, e a galera do Guinness já tava lá. Tudo certo, né? E era um dinheiro investido que... É. Não tem retorno, né? Não tem retorno e a gente nem ia conseguir mais o dinheiro pra transportar tudo pra lá. Todo mundo. Meu. É, aí... A gente falou, não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar tudo pronto. Na hora que tiver uma brechinha de sol, a gente dispara o negócio. Aí... Deu... A gente foi meio que preparando as... Você acredita em Deus ou não? Nessa hora, né? Eu acredito. Rezar, né? Não, teve uma... Teve uma treta na equipe, né? Um indígena pra fazer dança... Ah, não. A dança... Não, eles fazem a dança da chuva. Tinha alguém pra... Parar a chuva, né? Tinha que chamar um indígena pra fazer a dança da chuva, plantando a bananeira. Porque aí faz ao contrário. A dança da chuva, plantando a bananeira. Que é pra parar a chuva, cara. Eu tenho um gênio aqui, cara. O dia que tiver aquelas imagens enchentes, você vê que tem um cara de ponta cabeça... Foi por causa da sua ideia, né? Quem que deu a ideia? Vergonha alheia. Tá, continua, continua. Mas aí teve esse tempinho de folga assim... Conseguimos fazer... Mas, tipo, chovendo muito pouco ou parou a chuva? Não, nessa hora parou a chuva. Pô, que sorte. Parou, aí a gente montou e tinha que enxugar. Porque, ah... O experimento, ele foi feito numa espécie de piscina que a gente montou. Que era só uma lona... Tá. É, com uma bordinha assim. E aí, como choveu, juntou água nessa piscininha. E pra tirar? Rodo. Rodo pra caramba. Rodo pra caramba, todo mundo puxando. E aconteceu umas duas vezes de começar a chover. A gente limpa, chove de novo. Nossa, a gente tirava toda a água e chovia. Limpa, chove de novo. Porque o Guinness era muito exigente. Tipo, não podia ter água. Porque se tivesse água, dava mais volume na experiência. Claro, aí já... Sim. E a galera, tipo, desistindo. Jogando a toalha. A galera já queria cancelar. Não, vamos cancelar. Não tá dando. Vai dar, vai dar. Não, vai dar. Não, você tá louco. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Aí deu, sei lá. Deu umas cinco da tarde, já ou mais, até. Meu, vamos. Agora, vamos que saiu só aquela... Você tinha uma ideia de quanto tempo precisava pra bater o recorde? Tempo. Não, tempo é rápido. É rápido? A reação química é coisa de segundos. E por isso até é meio perigoso. Porque a espuma forma e você não pode ficar perto dela. Porque é muito quente. É quente? É quente. É fumaça. Tinha uma GoPro que ficou no meio lá que ela perdeu. Derreteu. Derreteu. Esse vídeo também é muito legal. Vale a pena assistir esse e o do Submarino. Os dois são muito legais. Pra quem nunca assistiu, esses dois são muito bonitos. E aí a gente conseguiu fazer espuma. Terminou de fazer espuma. Na hora de medir já começou a chover. Foi impressionante. Mas deu pra medir? Deu, deu, deu. Deu porque aí a gente tava com uma multidão. Pra fazer acontecer, a gente teve que chamar várias pessoas. Chamou a plateia. Ah, chamou a plateia pra ajudar? É, chamou a plateia pra ajudar. Eles foram ajudar. Porque aí a gente tinha que virar baldes, né? De um dos ingredientes pra fazer a reação. Aí a gente não tinha a mão. A gente chamou a galera e foi todo mundo junto fazer. É, eles ajudaram até a jogar o corante junto lá na tinta. Foi todo mundo junto. Todo mundo junto. Podia ter dado muita coisa errada, então, e deu certo. Podia, podia, podia. Pra não bater o recorde. Podia. Tinha tudo pra não dar certo. Exato, tinha mais chance de não dar. O recorde anterior era 21 metros cúbicos. O nosso deu 273, já descontando a margem de erro de 10%. Porque tinha dado 300 e pouco. São muitos, não foram pra 25, 30, já foram pra 200. Mas é porque a gente tinha a galera de fora que tava tentando. Já que é pra, né? E você não sabe o quanto eles estão fazendo. E essa galera de fora fez quanto? Você sabe? Então, teve maior disputa. Porque teve várias pessoas que fizeram e não falaram o volume. Que falaram que bateram o recorde mundial sem falar o volume. Não adianta, né? Mas você via que era maior, era mais que 21. Só que não, só que tem uma coisa. É, eu preciso ser justa, assim. Tem a questão de bater o recorde mundial pelo Guinness. E tem a questão de fazer um super volume. O que que acontece? Tem muita gente, se você jogar lá passas de dente de elefante, você vai encontrar um monte de vídeo. E tem gente que você vai falar, nossa, é muito maior. Mas, ou a pessoa não fala o volume, ou a pessoa não segue os critérios do Guinness. Que não adianta nada. E aí não adianta nada. Porque, por exemplo, se você fizer... Que dá pra roubar no jogo, é isso? Não, porque, por exemplo, uma regra era... A reação química tem que acontecer num lugar só. Você não pode colocar quatro potes e fazer... Juntar tudo numa espuma só. Então, já começa por aí. A medição tem que ser feita na hora, né? Tem que acontecer no momento em que a espuma estiver acontecendo. Então, tem um monte de... Tem restrição de ingrediente. Tem restrição de ingrediente. Não pode usar água quente, por exemplo. A água que tem que estar lá... É, ajuda bastante. É mesmo? É. E então, tem um monte de coisa, assim. Então, assim, o recorde é nosso. É, o recorde. Porque a gente seguiu os critérios do Guinness. De longe, né? Não, então, tinha várias outras espumas que fizeram, que eram bem mais de 21. Mas depois, a gente assistindo o vídeo várias vezes, você via a quantidade de ingrediente que a pessoa usou. E pela quantidade de ingrediente, você sabe o tamanho da espuma máximo que dá pra gerar. Então, você sabe que não chegou àquilo. Hoje, eu acho que algumas espumas já são maiores que a nossa, mas não registraram no Guinness. Porque você vê visualmente que é muito grande mesmo, né? Mas o recorde tá aí pra ser batido, né? Sim, sim, sim. E outra, cara. Você vai ter que criar a máquina do tempo. Você pode voltar no tempo e fazer aquela espuma ser maior, alterar o futuro, criar um futuro alternativo. Mano, vai dar merda. Vai ser imbatível, né? Vai ser imbatível. Vai ser imbatível. Ele sempre vai ter o maior recorde da espuma, cara. Mesmo que eu consigo saber quanto a pessoa do futuro fez, foi eu... Mano, que doideira. Esse vídeo nem vai assistir, ele vai reeditar esse vídeo. É, vai ser uma competição de passado e futuro. Porque daí eu faço, tipo, a gente faz lá com 400, o cara faz com 500, a gente volta e bota 600, aí ele faz com 700. E o cara fala, eu nunca consigo bater esse recorde. É, ele não sabe que ele tá tentando pela segunda vez, né? É verdade, né? Ele sempre tá tentando a primeira e fala, nossa, cara, eu acho que eu já fiz isso no bazar. Até que chega uma hora que a galera desiste, porque não dá, né? Desiste, simplesmente. Meu Deus. E alguma dica pra quem quer fazer? Porque devem perguntar pra vocês direto, né? Pra fazer essa espuma? É. Não, essa espuma usa uma água oxigenada de 200 volumes. Ah, não... Não, é uma experiência perigosa. Mas tem alguma experiência desse tipo, assim, pra fazer com crianças? Não de espuma. Ah, não. Essas coisas que fica legal pra fazer com o meu filho. Tem um monte. Quer ver? Uma pra você fazer com o seu filho, já amanhã. Tá. Você pegar copo transparente, um menor que o outro. E você coloca num, por exemplo, água com corante azul, bota gelatina azul. E no outro você coloca água com amarelo. Aí você coloca um copo dentro do outro. Quando você olhar, vai estar... As cores se misturam sem misturar a água. Então, em cima... Nossa, que legal. Já tô imaginando visualmente. Vai estar azul de um lado, dentro vai estar verde, em cima vai estar amarelo, sabe? Aí se você colocar atrás outra cor, você vai misturar tudo sem misturar nada. E aí você tira, você copa e volta. Porque pra ele, como é sua desência, eu faço essas coisas no banheiro. Fazendo xixi, que eu vou fazer xixi junto com ele. E às vezes tá com aquele líquido colorido, né? De cheirinho, que é azul. E aí faz xixi, aí fica meio verde. Fala, tá vendo? Fica verde. Isso daí ele vai adorar. Fala, tá vendo?